Olha só, mais de 3 mil estudantes da rede estadual de ensino foram selecionados para a primeira etapa de um programa de intercâmbio. Os alunos que se classificarem vão ter as despesas com viagem e estadia em países de língua inglesa pagas pela Secretaria de Educação do Estado. As estudantes Lara, Nicole e Camila estão em processo de nivelamento do inglês após a classificação da primeira etapa do programa Prontos para o Mundo, que dará oportunidade para alunos da Escola Pública do Estado de São Paulo a realizarem um intercâmbio em 2025. O projeto Prontos para o Mundo está na fase agora do nivelamento para as inscrições. Nós tivemos os alunos selecionados o ano passado e agora nós temos que nivelá-los de acordo com o nível de proficiência da língua estrangeira, que é o inglês. Então os alunos fazem o nivelamento e após essa etapa eles fazem a inscrição para o Prontos para o Mundo. Os estudantes classificados para as aulas intensivas de inglês tiveram os melhores resultados no Saresp, avaliação do Estado de São Paulo, e pelo menos 85% de frequência escolar no último ano letivo. Os alunos que fizerem a inscrição e o curso, eles terão a terceira etapa. A terceira etapa eles selecionam os selecionados e bem aprovados nos testes do inglês que será realizado, e esses alunos terão a chance de ir para o intercâmbio. O intercâmbio seria 2025, então é o próximo ano com esses alunos cursando a segunda série do ensino médio. Nós temos aqui o intercâmbio, é um semestre fora num país de escolha, com tudo custeado pelo Estado, desde documentação até moradia, então é uma oportunidade única que nós estamos vivendo na rede do Estado de São Paulo. Para as estudantes do primeiro ano do ensino médio, a aprovação foi a resposta de muito estudo. Ano passado, a minha professora de matemática ajudou bastante a minha sala para a gente se preparar para o SARESP, se dedicou bastante, e a gente conseguiu, a gente foi muito bem. A gente se esforçou bastante para estudar, por ser uma coisa que a gente realmente queria, sabe? E era uma grande oportunidade a gente fazer essa prova, e foi muito, muito bom mesmo a gente receber essa notícia de que a gente foi bem. Nesta escola, 67 alunos foram aprovados para o programa Prontos para o Futuro. As aulas de nivelamento do inglês começam dia 11 de março, de forma online, no contraturno escolar. Para o diretor desta escola, em Rio Preto, ter alunos classificados no projeto e com perspectiva de conhecer novos países e ampliar os conhecimentos é uma grande alegria para todo o corpo docente. É uma grande alegria, um grande orgulho, porque é oportunidade para os nossos alunos. E, na verdade, sabendo que nós somos a primeira escola, assim, dentre várias da região toda, com 67 alunos selecionados para o programa Prontos para o Mundo, é colher frutos do nosso esforço, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, porque, de fato, os nossos alunos são frequentes e foram bem no SARESP, né? Então, nós temos orgulho e alegria de poder colher esses frutos hoje, no ano de 2024, em termos 67 alunos selecionados para o Prontos para o Mundo. Agora é dedicação total para as aulas de inglês e preparação para a próxima etapa. Olha, eu planejo estudar de manhã as minhas matérias da escola e, à tarde, me dedicar bastante ao inglês. Eu estudo aqui e aí eu vou embora direto para a minha casa ou para a casa da minha irmã. E a minha irmã sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de inglês, então ela costuma me ajudar bastante nessa matéria. Então, eu costumo estudar aqui, estudar na minha casa ou na casa da minha irmã e me esforçar bastante para entender mais sobre o assunto. Eu imagino o orgulho para esses pais, né? Que estão aí esbanjando alegria pela dedicação aí dos filhos. Boa sorte aí para essa turminha toda.